Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vou pegar uma escada de madeira Deixar o esquema do outro lado Deixa de entregar esse material na filial hoje Que os caras não podem ficar sem isso Bora Santos Todo mundo, a galera, toda reunida aqui Pra mais um dia de luta O dia tá clareando, já estamos na metade do caminho Essa é a primeira loja Nós vamos fazer a produção visual da loja aqui O pessoal já tá preparando as coisas Só falta a autorização dos donos da loja Pra gente começar a montagem Tchau 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 Legal, rapidinho Quando é uma lojinha assim fácil a gente gosta Aqui aí em cima Dentro da loja aí Do lado de dentro Olha aí com o pé Estamos aí na nossa terceira loja Gira tipo Deixar os suáUs Tchau Tchau Melhor Tchau 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 Música Deu pra vocês acompanhar um pouco do nosso trabalho aí Sei que não é muito, mas a gente faz de tudo pra chegar na meta das lojas que são passadas por dia Então aí, temos mais 10 lojas pra fazer hoje Vamos na pegada aqui, o dia é longo Música 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 Nós tínhamos em média entre 10 e 15 equipes fazendo essa decoração E o pessoal de cada equipe era um produtor, um montador, quatro ajudantes e o motorista O pessoal saia daqui entre 6 e meia, 7 horas da manhã, retornando entre 8 e meia, 9 horas O pessoal que tava fazendo interior e baixada ficaram 2, 3 dias fora pra tá podendo fazer todo o circuito sem deixar nenhum furo Música 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 Música